Obrigado Laurinha, beijo, produção, tamo junto É nóis Isso é sucesso, topo que quer e vier Alô João de 3, tamo junto hein Amo vocês Te amar é um sonho Que um dia eu sonhei pra mim Você pode acreditar Eu nasci pra te amar Olhei dentro dos seus olhos E senti o amor nascer Dentro do meu coração Nasceu uma louca paixão Você pode crer Você faz tudo o que pedi pra mim Peça o que quer Topo que der e vier Por você eu faço tudo o que pedi pra mim Peça o que quer Vou dizer Alô Claudinho, meu parceiro Essa música é sua, meu irmão Vamos estar na era Topo de verdade Alô João de 3, tô chegando hein Te amar é um sonho Que um dia eu sonhei pra mim Você pode acreditar Eu nasci pra mim Eu nasci pra te amar Topo de verdade Topo que der e vier Com você eu faço tudo o que pedi pra mim Peça o que quer Peça o que quer Eu nasci pra mim Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Olhei dentro dos seus olhos E senti o amor E senti o amor nascer Dentro do meu coração Nasceu uma louca paixão Você pode crer Por você Por você eu nasci pra te amar Por você eu faço tudo o que pedi pra mim Peça o que quer Topo que der e vier Por você eu faço tudo o que pedi pra mim Peça o que quer Vou dizer que sim Alô Lidia, minha amiga Lidia Agora é que estamos juntos Beijo pra você, viu? Tamo junto, beijo no coração Obrigado pelo carinho Pela amizade, viu? Tamo junto Dia 2 e 2 é nóis Topo de verdade, oi?